Levanta a mão pra cima e bate palma, galera! Eu toquei o meu berrante pra chamar a Atezer E no som da caminhonete tô ouvindo um batidão O chapéu de ala larga, 30x cor de carvão Esconde o meu olhar morreiro carregado de paixão De emoção e adrenalina Abre logo essa porteira, tô chegando na bagaça Integrão da comitiva, pois sozinho não tem graça Tô saindo turbinado, contração nas quatro rodas Eu sou um pião moderno, tô por dentro, tô na moda Tô ruim, capô, bondado, finalmente o som eu quero ouvir O grito da galera Hoje é dia, eu te rodeio, salto sua emoção Aumente o som eu quero ouvir O grito da galera Só patei, bate palma, quebra tudo por paixão Aumente o som eu quero ouvir O grito da galera Hoje é dia, eu te rodeio, salto sua emoção Aumente o som eu quero ouvir O grito da galera Só patei, bate palma, quebra tudo por paixão Eu toquei o meu berrante pra chamar a atenção E no som da caminhonete, tô ouvindo batidão Meu chapéu de água larga, 30x cor de carvão Esconde o meu olhar morreiro, carregado de paixão De emoção e adrenalina Abre logo essa porteira, tô chegando na bagaça Integrando a coletiva, pois sozinho não tem graça Tô saindo, combinado, contração nas quatro rodas Eu sou o pião moderno, tô por dentro, tô na moda Aumente o som eu quero ouvir O grito da galera Hoje é dia, eu te rodeio, salto sua emoção Aumente o som eu quero ouvir O grito da galera Só patei, bate palma, quebra tudo por paixão Aumente o som eu quero ouvir O grito da galera Hoje é dia, eu te rodeio, salto sua emoção Aumente o som eu quero ouvir O grito da galera Só patei, bate palma, quebra tudo por paixão E aí Luciano, vamos fazer essa galera sacudir? Vambora, Zé! O que tá faltando então, Luciano? Tá faltando alegria, mãozinha pra cima E todo mundo na maior felicidade Então quer ver todo mundo na contagem da alegria pra gente? Todo mundo, vamos agora Um, dois, um, dois, três, quatro Fim de semana de novo, eu tô no mês do novo A maior turstição Aqui só tem alegria, eu gosto dessa folia Essa é minha paixão Eu danço de fogo, cerveja, eu grito e subo na mesa Eu agito a galera Tô louco ver a loirinha de olho na mulatim Mas a morena me espera E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo pro lado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo pro lado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom Fim de semana de novo, eu tô no meio do povo A maior turstição Aqui só tem alegria, eu gosto dessa folia Essa é minha paixão Eu danço de fogo, cerveja, eu grito e subo na mesa Eu agito a galera Tô louco ver a loirinha de olho na mulatim Mas a morena me espera E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo pro lado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo pro lado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom Eu danço de fogo, cerveja, eu grito e subo na mesa Eu agito a galera Tô louco ver a loirinha de olho na mulatim Mas a morena me espera E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo pro lado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo pro lado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo pro lado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Há todo mundo colado, todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom